De Fonteira Meio de lado, cinco tá com receio Do outro lado, esquerdo do meio Descanteio, descanteio Vou parar o beijo e te sai, dança de lado Novo amor tava atrasado e dispara o coração Porque beijo é bom roubar Como um sorvete de paixão Vou parar o beijo e a gente sai, sorri de lado Novo amor tava atrasado e dispara o coração Porque beijo é bom roubar Sem cobertura da razão Pega ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beija a tentação Pega ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beija a tentação Depois tem beijo de foca E beijo de borboleta E beijo de carioca E beijo de bochecha E beijo de quem gosta de beijo até de orelha Pega ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beija a tentação Pega ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beija a tentação Pega ladrão, pega ladrão, devolve um beijo que só beija a tentação Tem a vontade de abraçar a noite inteira Até pintar um beijo que só beija a tentação De bobeira De bobeira Meio de lado sem cuidado com o desejo Do outro lado esquerdo por meio De escanteio De escanteio Pega ladrão Roubar um beijo, a gente sai, dança de lado Novo amor tava atrasado Me dispara o coração Porque beijo é bom roubado Como um sorvete de paixão Roubar um beijo, a gente sai, sorri de lado Novo amor tava atrasado Me dispara o coração Porque beijo é bom roubado Sem cobertura da razão Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Devolve um beijo que só beija a tentação Pega ladrão Pega ladrão Pega ladrão Devolve um beijo que só beija a tentação Depois tem beijo de foca Me beijo de boboleta Me beijo de carioca Me beijo de bochecha Me beijo de quem gosta Já tem beijo até de orelha Pega ladrão Pega ladrão Devolve um beijo que só beija a tentação Pega ladrão Pega ladrão Devolve um beijo que só beija a tentação Pega ladrão Pega o ladrão, leva o beijo, que sua vez é tentação Legenda por Sônia Ruberti